E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Big Mike e mais uma vez trazendo hoje um vídeo um pouquinho diferente, um videozinho do Pack Open do COD Black Ops 3 e hoje eu não estou sozinho, estou com o meu clã THST de Syndicate, bom, temos aqui Big Mike, nós, nós aqui, o Vini e o David, eles estão de roupas de ouro, um é mestre, nosso mestre Splinter, e é isso aí galera, bom, no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês aqui, os 10 pacotes raros e o suborno que eu quero pegar, que eu estou lá, morrendo um pão, querendo pegar essa porra e não estou conseguindo, então agora consegui, então vamos gravar, bom, o Vini quando pegou, o que que tu pegou Vini? MX Garand e o Crossbow E o Crossbow que ele está segurando aí, tu David, o que que tu pegou aí? Ah, eu peguei, bastante arma, eu peguei o Southend Blaze, peguei a famosa FAMAS, que é FFR, e peguei a Marshall 16, fora a HG40 e a MX Garand e o Zetim Ah tá, o David, pra quem não sabe, ele é um cara que pega em pack comum, arma, então ele pega as armas lendárias no pack comum, pegou todas as armas dele no pack comum Então tá, agora é minha vez de tentar mitar, mas antes disso nós temos 87 chaves, nós vamos abrir antes desses 10 packs essas 87 chaves e vamos ver o que que vai dar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, veio merda, comum, puta que pariu Ah, vai se fuder, Treyarch, vai tomar no cu, dois comuns, velho, ah não Peraí, peraí, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá Ó, brilhão raro Uh, é um druida do Nomad, não sei, é uma roupa do Nomad Meu Deus Só bosta até agora Mano, mano, por que, por que me veio um RM lendário, velho? Mano, que que eu quero com RM lendário? Eu tenho que bater duas duplicadas, puta que pariu, velho Ah, meu Deus do céu, os cachorros latindo na rua Mas que merda Peraí, vamos abrir meus pacotes, ó, vai, 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 é agora, é agora É, 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 é Vamos lá, vamos lá, tem mais um ainda, vai Não veio nada, veio nada, veio nada Meu Deus Não Ó, ó, brilhou Ah, mano, é sério isso mesmo, caralho Porra, velho Porra, velho, veio o monocromático da Brisha, nem uso pra porra, velho Meu Deus Legal, legal Os cachorros latindo aqui, que nem uns retardados Dá pra parar de latir? Obrigado Vamos lá, vamos lá Ó, brilhou, brilhou lendário, brilhou lendário Pô, é sério isso mesmo, mano? Que que eu quero com monocromático, velho? Isso é riu, velho Ah, para, velho Ah, vamos lá, vamos lá, por favor, né, velho Gemas Gemas Que que eu quero com o Camu Gema, caralho É sério isso, David? Calma, 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 calma Ah, mano, não brilhou lendário, caralho Porra, mano Ah Puta que pariu Vamos lá, vamos lá Brilhou lendário, brilhou lendário É sério que só tá vindo o Camu épico pra mim, velho Porra, meu Deus, mais dois Mais dois Brilhou lendário, brilhou lendário Brilhou épico Mano, eu não quero o Camu XDR2, caralho Mano, é o último, caralho, é o último Já era Já era, veio só merda pra mim Mano, veio só merda Só merda Só merda Quantas duplicadas? Três duplicadas, dá pra abrir mais um raro Eu vou trocar de especialista Qual especialista? Agora, bota um que ninguém usa Bota o Firebreak Já tava o Firebreak Vou botar Vou botar Vou botar A Seraph A Seraph O Profit Ninguém bota o Profit, feio Ou a Seraph Tá, vou botar a Seraph, então Eles já estão mortos Peraí, o que que eu brinco a Seraph aqui? Vamos ver Bota o Foco de Shlombat Eu abri a aparição da Seraph Sato É que ninguém precisa saber Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá pra abrir mais um aqui Mais dois dá pra abrir Vamos lá, vamos lá Brilhá, brilhá 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 Caralho Mano, sacada rápida Lendária, velho Abriu o corpo do Ruin, fúria Vamos lá, a última A última, velho A última Brilhão, brilhão épico Caralho, velho Abriu o... Abriu o capacete da Battery Aquele dos Dread Ah, mandaram aquele capacete Ai, ai, tá na hora do... Do contrato ou a das... A do contrato Não veio uma arma, velho Agora é o Suborno Agora é o Suborno Não, meu Deus Ganhei a espada Ganhei a espada Fúria da puta Ah, ganhei a espada Ganhei a espada Filha da mãe É isso aí, caralho Vamos, vamos, velho Uh É isso aí, meu Deus Cansando a fúria Ai, ai Será que eu abro dois comuns? Abre, abre Não Abre, abre Vai na minha, vai na minha É vinho Dois comuns, dois comuns Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que merda, hein Que merda, hein Que merda, hein Tudo, meu Não entendi Mais um comuns Vamos lá, vamos lá Ah, vai se fuder, velho Vai se fuder, meu Só uma bigada de açúcar Ah, se catar, velho Ah, só veio bosta pra mim, mano Só veio bosta pra mim Vou matar a Treyarch, velho Olha só Pelo menos tem uma espadinha pra mim, né, velho Ah, só uma bonitinha Eu não acredito que eu esperei tanto pra isso Esperei tanto pra isso Cara, tem que erguer Gassman pro céu, cara E que de HVC Que não havia só que era pra ti, cara Ah, mas eu queria Ah, mano Ah, velho Se catar, velho Se catar, velho Se fuder Ou a nova bazuca ainda não Podia vir a nova bazuca pra ti ainda Mostra a roupa do Rue Mostra a roupa do Rue aí Amanhã que eu vou equipar tudo aqui Com a canção da Fúria Minha espada Love Agora eu quero ver O que que eu abri pra essas armas, velho Vamos ver As camuflagens das armas Nossa Nossa Tomada minha de ouro Caramba, velho Eu tô muito mordido, velho Tô muito mordido Tô puto, velho Ô, mano Veio o monocromático até o último, velho Tu não tá ligado Cara, o que que eu quero com a camuflagem monocromático? Ou a gema Até que ficou legal na ICR1 monocromático Tá louco, velho Tá louco Ah Mano, é pra gritar, velho É pra gritar, velho Vamos ver o gesto que veio pra ela aqui Não, nasce aqui Tá, é cocô Entendi Vamos lá Ah, é battery Battery, sua linda Vamos ver aqui, velho Pra você Tá, rage, Wesley Agora essa aqui Valkyr Que isso, hein Essa aqui é louca, velho Essa aqui é louca Nossa, os cachorros na rua Tá foda, velho Ah, velho Ah, não gostei, velho Não gostei Sinceramente, eu esperava mais Tu e o Sol7 tiraram a Canção da Fúria no Suburban de Arma Sol7? Oito comigo, então? É aquele Aquele que jogou com a minha Nossa Ah, mano Eu vi o Open dele e veio aquilo ali Caralho, velho Ah, eu esperava mais, velho Sinceramente, sinceramente mesmo Eu esperava muito mais da Treyarch Mas, né É o que acontece Então, né Ah, velho Sinceramente, assim, ó Eu achava que ia vir um taco Pra mim Eu tava muito ansioso pelo taco de beisebol Olha, vai E o bagulho pro Firebreaker Ai, né Veio o Knight Pra ele E o Druida Que é duas roupas mais feias O Knight aí Pra mim ver O Knight é tão feio, velho Deixa eu botar ele aqui Olha ali Eu tenho Knight Ah, tu falou pro Firebreaker Ser o Nomad Ah, ah, ah Nossa 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 Eu tenho o Druida pra ele Que é horrível Olha ali É, faz uma A mochila é bala A mochila é bala Olha isso Nossa, eu ganhei um do Firebreaker aqui E uma Gazela Nossa, que eu gostei Dá pra te virar o Firebreaker Ele é uma árvore Agora que eu me liguei Ah, velho Ah, sinceramente, mano Quando ele tirou o capacete do Univine Foi? Quando ele tirou aquele capacete não, velho Ah, velho Sinceramente Sinceramente Até o celular despertou agora Ah, velho Bota o Ring com alguma panela também Espera aí Espectro Vamos ver aqui que veio pro Espectro Desce perfeito Tem que veio te quebrar Tem que veio mais Esquivando Opa Aí Watch Me Aqui mesmo que vai Não watch me where Não watch me any Ah, cara Sinceramente, sim Eu não gostei Já falei mil vezes Eu não gostei Não gostei mesmo Mas vamos tentar pegar um ouro Na Canção da Fúria E é isso aí Olha Tá ali, ó Vini Olha aqui, ó Vou te dar uma ideia Aqui em vídeo mesmo Faz um Um RTG da Canção da Fúria Pois é, né Vou fazer isso aí Vou começar agora Esse foi um vídeo mais Pra mostrar o pack open do Do suborno Dos contratos Do Black Ops E também pra anunciar Que vai voltar Tá voltando o Black Ops Esse é um vídeo de anúncio De volta do Black Ops Que ele ficou um tempo fora Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no vídeo Se gostou Se não gostou Mesmo assim Se inscreva aí Esse é o nosso clã THST Se quiser convite Fale com o Vini Ignite E é isso aí Olha que foda, Vini Ficou foda essa roupa aí Bora aí Fale com o Vini Entre em contato na PSN dele E é isso aí Dei vídeo até também Ele também pode falar com ele Pra entrar com ele Ou comigo Que eu falo com o Vini Beleza e tal Valeu Falou E eu acho que eu vejo vocês Na próxima Falou E aí E aí E aí E aí